Opa! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu vou falar sobre o efeito manada. Você sabe o que é o efeito manada? Com certeza você já deve ter ouvido falar, mas o efeito manada é uma coisa muito importante que influencia muito as nossas decisões sociais, comportamentais e no mundo dos investimentos também tem uma influência muito grande em nossas decisões, tá? Então é muito importante entender esses efeitos e como contornar os efeitos maléficos que isso pode trazer na sua carteira de investimentos, tá bom? Então se liga aí no vídeo que vai ser bem importante para você. Queria te convidar a conhecer a minha empresa, a VG Research, que está lá no meu site www.vicenteguimarães.com. E o nosso objetivo é trazer para você as melhores valorizações pelo menor preço de mercado, tá? Trazendo para você mais desempenho e mais segurança no seu investimento. São três carteiras de dividendos, uma carteira de valorização e uma carteira de malquéptico. Tudo isso junto em um único pacote. Você vai receber também relatórios sobre essas ações em PDF e também por WhatsApp. E além disso, enquanto você investe, você já vai poder aprender, você vai receber dois e-books para você já ir aprendendo enquanto investe. Tudo isso por apenas um real e nove centavos por dia, tá bom? Então corre lá no site, tá? Entenda um pouco mais desse serviço www.vicenteguimarães.com. Ok? Por sua atenção aí, muito obrigado. Então vamos continuando aqui no vídeo? Vamos lá? Então eu vou falar do efeito manada. Por que eu botei esse camarada aí, esse homem nas cavernas? Porque o efeito manada é algo que vem da nossa, da nossa, é, da geração do ser humano. É algo que vem lá dos primórdios da construção da nossa sociedade, tá? E o efeito manada nada mais é do que a busca pela sobrevivência através da proteção coletiva. Você vê isso através, você vê isso em vários animais, né? Em vários comportamentos animais, onde eles buscam estar sempre juntos, até para se proteger de predadores. Isso com o ser humano não foi diferente. Lá na época das cavernas, tá? A necessidade de sobrevivência moldou a sociedade humana. O comportamento social de grupo faz parte, são coisas que fazem parte dos nossos instintos mais básicos. Tanto é que quando você fica sozinho, você sente, pessoas sentem solidão, as pessoas gostam de estar em grupos, gostam de estar com os amigos, com a família, né? Você se sente mais alegre, mais seguro. Isso é um comportamento social comum. Por que isso? Porque as pessoas que eram solitárias no passado, elas acabaram não sobrevivendo, né? Indivíduos que tinham aquele comportamento meio ermitão acabavam morrendo e não transmitiam os seus genes para os seus descendentes. Então, os genes dos indivíduos mais sociáveis acabaram se transmitindo e isso moldou geneticamente a nossa sociedade, tá? Ou seja, herança genética, isso faz parte dos nossos instintos mais básicos, ok? E o efeito manada tem um impacto muito importante em nossas escolhas, tá? Vou explicar porquê. Grande parte de nossas decisões é tomada de forma instintiva. E por que isso acontece? Porque isso aqui é fundamental. Nós não temos condições de ter todas as informações necessárias para tomar decisões sobre tudo que você tem que tomar decisão. Então, você pode ser um médico, você entende muito sobre medicina, mas de repente sobre moda, sobre roupa, você não entende nada. Você é dentista, você entende muito sobre odontologia, sobre cáries, sobre cirurgia bucal e tal, mas sobre automóveis, sobre mecânica, você não entende nada. Então, você vai ter que acreditar em alguém, você vai ter que acreditar no contexto. Então, para tomar decisões, geralmente a gente segue um grupo, a gente segue um contexto social ou segue um líder, segue uma autoridade, alguém que entenda daquele assunto. Não é verdade? Não é isso que acontece? Então, isso é uma consequência do comportamento de manada. Você acreditar no grupo, você acreditar no contexto social, você acreditar em seguir um líder, tudo isso faz parte do reflexo desse comportamento de manada. Vou dar um exemplo. Imagina que você está na rua andando, procurando um restaurante. Aí você vê um com uma fila, uma fila enorme, um monte de gente querendo entrar e vê um outro vazio. Qual o restaurante que você vai achar que é melhor? Você vai achar que o restaurante que tem fila é melhor, não é? E, possivelmente, você vai querer ir naquele restaurante que está com fila. Porque você pensa assim, pô, isso aqui está com fila, deve ser muito bom, eu quero comer aqui também. Isso acontece muito também na balada, né? Quem vai para a boate, quem vai para a casa noturna, um show, você vê aquela porta lotada, e você pensa, poxa, o negócio está bombando aí dentro. Muitas vezes, lá dentro está vazio, porque o cara faz de propósito. Ele segura o pessoal do lado de fora, né? Para dar aquela impressão que está muito cheio e o pessoal fica com vontade de frequentar aquele lugar. Isso aí é comportamento de manada, entendeu? Outro comportamento de manada é isso aqui, ó. É ligado até às redes sociais. Você vai comprar um produto ou serviço, o que você faz? Você vai buscar opiniões, você vai buscar aquelas avaliações que tem na internet, sobre o celular, sobre o computador, sobre um produto ou serviço, quem já usou. Isso também é comportamento de manada. Você está buscando, né? Você está buscando referências sociais sobre aquele produto ou serviço, entendeu? Então, isso também é muito comum. Mas é importante o seguinte, nem sempre o efeito manada fará que você tenha sempre boas escolhas, tá? Por quê? Porque o efeito manada na sociedade moderna já não é tão necessário. Então, ele foi muito importante para a construção da sociedade, né? Mas hoje, mesmo assim, mesmo ele não ser importante, ele continua ativo em nossos instintos mais básicos. Ele continua moldando nossas escolhas, ele continua influenciando escolhas e decisões, tá? Uma das consequências do efeito manada é aquele efeito maria vai com as outras, né? É uma situação onde você faz coisas que você faz de forma semelhante a outras pessoas, mesmo de forma irracional. Ah, estou fazendo isso aqui porque está todo mundo fazendo. Então, é o efeito maria vai com as outras. Às vezes, até por uma opressão social, por uma opressão de amigos, por uma opressão na família, né? Então, vou dar um exemplo sobre efeito maria vai com as outras, é a moda, né? Você vê aí nos anos 70, 80, olha só a roupinha dos caras. Você está olhando, você deve estar pensando, pô, que roupa ridícula. Mas naquela época, isso aqui era a última moda. Isso aqui era, o pessoal fala, o último grito da moda, né? A última tendência. Eram as roupas mais caras. E quem estava vestido assim, estava tirando onda. Só que hoje, você olha isso, você acha muito estranho, né? Com certeza, você vai olhar as suas fotos de hoje, daqui a 10, 20 anos, você vai achar a sua roupa muito estranha também. Por quê? A moda vai ter mudado. Então, a moda é o típico da coisa que é uma tendência maria vai com as outras. Eu vou usar aquele tipo de camisa, aquele tipo de roupa, porque está todo mundo usando, né? Outro exemplo, são penteados, por exemplo, nos anos 80 eram comuns. Esses cabelos esquisitos com permanente, né? Que as mulheres usavam. Isso aqui era a última moda, né? Então, as pessoas copiavam umas às outras, as mulheres copiavam, até levavam fotos. Não, eu quero um cabelo igual a isso aqui, né? Não é verdade? Então, a pessoa fazia aquele cabelo igual ao da atriz na televisão, à atriz do cinema, apenas por um contexto de efeito manada e de maria vai com as outras. Outra coisa derivada do efeito manada é o viés da confirmação, que é uma tendência de buscar ou se interessar apenas por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais que você já tem. As pessoas reúnem informações de forma seletiva, ou seja, elas pegam as informações apenas que interessam para confirmar as suas crenças e ignoram informações contrárias. Então, o que confirma, a pessoa usa. O que não confirma, o que é contrário, a pessoa simplesmente ignora. O viés de confirmação contribui com o excesso de confiança, com o excesso de crença naquela crença pessoal e gera até reações adversas, como ódio ou repulsa a visões contrárias às suas crenças. Isso é muito sério. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que você tem esse conjunto azul, que é o conjunto das crenças das pessoas, crença de um indivíduo. E você tem um conjunto vermelho, que é muito maior, é gigantesca, que eu botei menorzinho, só para poder caber nos lives. E são os fatos, é a realidade. São os fatos da realidade. Então, crenças e fatos. O que acontece? Em algum momento, lógico, se o cara tiver algum tipo de inteligência, as crenças deles vão bater com os fatos. Algo que eu acredito vai se espelhar na realidade. E isso, para mim, vai ter muita importância. Eu vou sobrevalorizar essa área aqui, essa área onde as minhas crenças são refletidas nos fatos da realidade. E a pessoa vai falar, olha como eu tenho razão, olha como a minha crença é real. Isso aqui faz o cara escrever um livro, fazer um filme, faz uma tese de doutorado, faz um vídeo no YouTube, porque ele ficou muito satisfeito porque a crença dele encontrou um fato da realidade. Mas o que é grave? O que é grave é o seguinte, essa parte da crença que não tem nenhum fato na realidade que comprova, ele pensa assim, eu sei que é assim, mas não sei porquê. Isso é gravíssimo, né? O cara tem uma crença que não se comprova na realidade, mas ele se fecha às informações externas e ele continua acreditando naquilo, mesmo sem ter algum fato que comprove. E outro fator grave, os fatos que não se coadunam com as crenças são ignorados, porque não são adequados às crenças daquele indivíduo. Olha só, então ele deixa de... Ele simplesmente ignora esses fatos aqui porque eles não se encaixam às suas crenças. Isso é gravíssimo. Isso só reforça o viés da confirmação. Então você se fecha para fatos externos, mesmo que não se adequam às suas crenças. Isso leva você a ficar num mundinho cada vez mais fechado e de ignorância, porque você fica fechado aos fatos e informações externas. Isso é muito grave. Então no mundo dos investimentos, nunca se feche. Esteja sempre aberto a novas informações, aos fatos e novas realidades, porque as coisas mudam muito rapidamente. Tá bom? Então, outro fator grave de tudo isso que estou falando aqui, desse viés da confirmação, é essa questão ligada ao ódio. Então as pessoas... Isso gera racismo, isso gera comportamento de gangues, isso gera xenofobia, gera outras coisas. Por exemplo, grupos, tem um grupinho e o preço importa, tem um grupinho e o preço não importa. E as pessoas ficam lá discutindo que preço importa e o preço não importa, porque cada grupo tem a sua crença pré-estabelecida. Por mais que... Por exemplo, eu acredito que preço importa, o preço de compra de uma ação importa. Por mais que eu leve uma informação ou mostre um fato importante para alguém que acha que a pessoa não importa, essa pessoa não vai... Vai se fechar a essa informação e não vai acreditar naquilo que eu estou dizendo, porque a crença dela não está... Aquela informação não se adequa à crença pré-estabelecida. Entendeu? Então, isso aqui é uma forma de comportamento de manada. Você buscar grupos sociais que tenham crenças parecidas com a sua. Isso, às vezes, cria conflitos muito sérios. Então, vamos voltar aqui à Bolsa de Valores. Então, na Bolsa de Valores, o que é importante? Você tem que ir contra o efeito manada. Geralmente, o efeito manada é maléfico aos seus investimentos. Primeiro, nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Aquele caminho que todo mundo busca, que é o lucro rápido, é o 5% por mês, é o trade, é o day trade, é o ficar rico com opções, que parece o caminho mais simples, que é o mais rápido, que é o mais fácil. Nem sempre esse caminho aí, que é o que todo mundo está seguindo. Geralmente, as pessoas buscam esse caminho. 99% das pessoas buscam, iniciam os seus investimentos buscando o caminho mais rápido. Então, nem sempre esse caminho é a garantia de boas escolhas. Então, nem sempre seguir manada é a garantia de boas escolhas. O correto, na minha visão, é o longo prazo, é o estudo, é você trabalhar, é você se dedicar, é você ter consistência. Isso leva tempo, isso é difícil, é complexo, mas é o certo a ser feito. Tá bom? Outra coisa na Bolsa de Valores que é importante você ir contra o efeito manada é não devemos seguir nossos instintos de autoproteção. O que é isso? Nós temos o instinto de autoproteção, quando a gente vê, se a gente vê a manada correndo para um lado, a nossa tendência é ir junto. A nossa tendência é seguir o coletivo, é tentar se proteger. Então, o que acontece? Quando a Bolsa está caindo, todo mundo está vendendo. Então, o nosso instinto avisa, salve o seu patrimônio, venda também, está todo mundo vendendo, sai fora, venda enquanto você pode. É isso que o nosso instinto vai dizer. E é por isso que é importante você segurar esse instinto, você não ir junto com esse instinto, que é o instinto de sobrevivência. Da mesma forma, o contrário acontece. Quando a Bolsa sobe, todo mundo está comprando, a manada está comprando. O nosso instinto avisa, vai ficar de fora? Vai perder essa oportunidade? Então, vai lá, compra, compra, compra. Isso é muito comum. Às vezes, uma ação sobe muito e as pessoas ficam me perguntando, Vicente, o que você acha dessa ação? Ela já subiu 100%. Eu falei, agora que ela já subiu 100%, você está interessado? Isso é típico do efeito manada. Então, se a Bolsa estiver subindo muito, comece a ficar preocupado. É o que dizia Benjamin Graham atrás. Devemos ser otimistas quando todos no mercado estão com medo e devemos ter medo quando todos estão otimistas. Então, nesse ponto aqui, vou pegar a minha canetinha. Quando todo mundo está animadão, a Bolsa está subindo, está todo mundo feliz, você deve ter medo, você deve ter receio. Você tem que ficar alerta. E quando a Bolsa está aqui embaixo, está lá embaixo, com os preços baratos, aqui você tem que ser otimista. É muito difícil você comprar ações quando está todo mundo vendendo, quando está caindo. você tem que ser otimista, você tem que acreditar que o mercado vai se recuperar. E, geralmente, se recupera. É o que sempre acontece. Tá bom? Então, seja otimista quando todos têm medo e tenha medo quando todos estão sendo otimistas. Isso é um comportamento anti-manada. Entendeu? Então, fique ligado nisso aí. É a dica final. Então, e aí, Paulo? Te gostou do vídeo? Esse Graham é batuta. Acho também o Graham é sensacional. Pessoal, deixe aí o seu joinha. Se inscreva no canal e ative lá as notificações no sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos em redes sociais. Deixe seu comentário, sua dúvida, crítica, sugestão. Gostou do vídeo, não gostou? Coloque aí nos comentários. E, finalmente, agradeço muito a sua audiência. Sua presença aqui no canal é fundamental. Tudo aqui é feito para você com muito carinho e eu espero que o vídeo tenha contribuído com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.